Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Cura Murakami. Hoje uma coleta bem rápida de alho. Esse alho eu plantei dia 16 de dezembro de 2017 e agora passaram mais ou menos umas 16 semanas. Então, uma coleta de alho aí para você fazer leva mais ou menos de 16 a 36 semanas após o plantio. Claro que às vezes depende da região e da época do ano, né? Mas como eu estou a limpar aí a horta para o verão, preciso aí ocupar os vasilhames e nesse vasilhame quero plantar alho francês. Então, como vocês podem ver aí, o alho não precisa de muito cuidado, assim, de uma terra boa, mas infelizmente meus alhos não cresceram como eu gostaria, né? Mas não tem problema. É a segunda vez que eu planto alho. A primeira vez, assim, eu tive até um resultado melhor do que dessa vez. Mas eu vou tentar, vou plantar alho de novo, agora sim, para o começo do outono. E você também pode plantar em casa, num vasilhame aí de água, né? Um garrafão de água aí de 5 litros ou de 6 ou em garrafa, assim, de refrigerante mesmo. Tá aí a colheita. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada. Até o próximo vídeo.